Oiê meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e nessa dica de hoje eu trouxe aqui a minha mãe que na verdade também não vai ser uma dica, a gente vai testar uma coisa que minha mãe queria que eu testasse no cabelo dela de um vídeo que ela viu, tá? Então eu vou deixar ela aqui se apresentar que eu já vou falar que teste é esse que a gente vai fazer Me chama Josefa, tenho 63 anos e hoje ela vai fazer essa dica em mim, né? É um teste, vamos testar, é uma dica aí que tá bombando, todo mundo tá utilizando, que é alisar o cabelo com sabonete Vocês já viram essa dica? Já sabe se funciona ou não? Então a gente vai descobrir agora se funciona A senhora já utilizou alguma vez sabonete, mãe, pra lavar o cabelo? Não, nunca, não Não, a senhora nunca utilizou, né mãe? Não, nunca, como é? A senhora nunca utilizou? Então, mas homem normalmente tem a mania de utilizar, né? O sabonete, né? No cabelo Nessa dica, a moça falou que poderia ser quanto sabonete fosse É três colheres de sobremesa de farinha de aveia Aqui, ó, que minha mãe tá colocando É três, já foi Três colheres de sobremesa de farinha de aveia Ou aveia nos flocos grossos, tá? Ela usou também o sabonete, pode ser de qualquer marca Ela falou que poderia ser de qualquer marca Eu tô utilizando esse Johnson aqui, que é o que a gente usa Não coloca ainda o óleo de coco não, que não é agora, tá mãe? A gente primeiro ainda vai colocar o sabonete aqui Esse sabonete a gente vai colocar como? Ralando ele Aqui nessa farinha a gente vai colocar água Ela falou pra colocar 250 ml de água E ficar mexendo por dez minutinhos Fazer meio que um mingau, só que frio Então eu vou colocar água aqui, tá? Então aqui, ó, eu peguei as 250 ml de água E primeiro a gente vai misturar isso daqui, ó Pode colocar água aqui, por favor Na farinha de aveia Vai mexendo A gente vai mexer só um pouquinho E depois deixar por alguns minutos, tá? A aveia aí E aí enquanto a aveia fica na água, de molho na água, essa farinha A gente vai pegar e vai ralando o sabonete Que tem que deixar o sabonete bem ralado Se vocês já quiserem que eu grave mais vídeo com a minha mãe É só deixar aqui nos comentários Que a gente teste alguma dica Esse sabonete é do que, mãe? Camomila Ah, de camomila Então, minhas amigas, esse sabonete Além dele ser neutro, né? Sabonete é de camomila, né? Aí a gente rala ele assim, ó A senhora acha que essa dica vai funcionar? O que a senhora acha? Eu acho que sim A senhora acha que vai funcionar, né? Acho que sim Estamos confiantes Você já vai deixando aqui a sua opinião Se você acha que vai funcionar ou não Aqui nos comentários Que depois eu vou dar coraçãozinho pra vocês Não esquecem de deixar a sugestão de vídeo Aqui no canal De que vídeo você quer que eu grave mais com a minha mãe Ela vai ficar aqui uns dias E aí eu posso aproveitar a oportunidade Então, essa dica eu nunca fiz pra mim Mas eu creio que ela vai funcionar Olha que bonitinho fica Parece queijo ralado Mas não é queijo ralado, viu, minhas amigas? É sabonete Parece mesmo Queijo ralado Parmesão ralado Agora, ó O que a gente vai fazer? Já passou um tempinho que a aveia tá aqui, ó E a gente agora vai colocar Esse sabonete aqui Todo sabonete, tá, mãe? Então, vou colocar todos e mexer E aí depois, sabe o que a gente vai ter que fazer? Que na dica mostra Colocar isso daqui ainda no banho e maria E aí a gente vai colocar isso daqui ainda no banho e maria também Já pode pegar aqui também, ó Uma colher Ela usa uma colher de sobremesa de azeite Mas a gente vai utilizar óleo de coco Ela também pode utilizar Creio que não vai influenciar Na potência dessa dica aqui Se ela realmente for funcionar É, tanto faz ser o óleo de coco Como o azeite Porque todos são bons O óleo de coco é essencial Agora eu vou pegar lá Água quente Pra gente fazer o banho e maria Direitinho Então, ó, gente Já coloquei no banho e maria A moça da dica Ela fala assim Que deixou no banho e maria De 15 a 20 minutos Foi o que eu fiz Eu fiquei mexendo às vezes Pra diluir bem o sabonete, ó E vocês já podem ver Que diluiu bastante Já não tá mais Não tá tão quente assim A ponto de passar no cabelo Que não pode passar no cabelo quente também Acho que essa temperatura Não tem problema mais de passar Então eu já vou passar aqui No cabelo da minha mãe Que ela tá aqui, ó Já sentadinha O cabelo dela Ela lavou hoje Ela lavou o cabelo dela Hoje, tá? Ela chegou aqui em casa E já lavou o cabelo Então tem que estar o cabelo lavado Tá indo um pouco até úmido Então eu já vou começar a aplicar Primeiro eu vou separar As mechas do cabelo Que vai passar por mecha Vou dividir aqui Em três partes O cabelo dela E agora eu vou Colocar a câmera em algum lugar E vou mostrar rapidinho Pra vocês A aplicação disso daqui Lembrando que ela não pode estar quente, tá? Vou passar mecha por mecha E depois a gente vai deixar De 30 a 40 minutos Que era o tempo Que estava falando Que deveria usar Pra dar o efeito desejado Que era alisar o cabelo Ela ficou meio líquida A misturinha Mas não tem problema Vai fazer um pouco de sujeira no chão Mas olha É só limpar depois Vim ver aqui ela Pra chamar ela Pra tirar do cabelo E olha só como eu encontro ela Ela cochilou Se essa misturinha não alisar Mas pelo menos relaxou O corpo dela Acho que foi o sabonete Que era de camomila Então ó Já fico a avisa Se for utilizar o sabonete de camomila Deita Porque você provavelmente Vai dormir Então meus verdinhos Já tirei o negócio Do cabelo da minha mãe Eu vou mostrar pra vocês Como ficou, tá? Como eu falei pra vocês A gente tirou só com água Porque o cabelo já estava limpo Não precisava lavar Quando for passar Tem que passar limpo Se vocês quiserem testar E agora eu vou mostrar E agora E aí Vocês acham que alisou o cabelo dela? Não alisou? O que vocês acham? Tô esperando vocês comentarem Aqui embaixo, tá? O que vocês acham Que aconteceu com o cabelo dela Eu vou mostrar, tá? Então Como eu mostrei pra vocês O cabelo dela é ondulado Eu sinceramente assim Olhando assim Não achei que mudou A textura do cabelo dela Continuou ondulado mesmo E a única coisa Que eu utilizei Foi ó Esse creme de pentear aqui Que é até infantil Esse creme de pentear Pro cabelo Pra não ter nenhum tipo de alteração Pra modelar o cabelo Nem nada Então É um creme infantil Pra todo tipo de cabelo Então não alterou O modelo do cabelo dela Que é ondulado mesmo Não achei que alisou, tá? Mas eu vou mostrar ela aqui E ela vai falar a opinião dela Sobre essa misturinha aqui Que ela usou no cabelo Então Meu cabelo ficou bom Ele é ondulado, né? Ele não vai ficar liso Mas ele Por ser ondulado Ele ficou muito macio Ficou bonito Eu achei Eu gostei Se vocês quiserem fazer Vocês podem estar fazendo E como vocês viram O sabonete Era de camomila, né mãe? É O sabonete é de camomila E ela até cochilou Até dormi Enquanto passava a misturinha no cabelo Até cochilei Não alisou Não ficou lisinho Como falava no vídeo Mas pelo menos Ela conseguiu relaxar um pouco Então já tá válido Como vocês viram O cabelo dela Já tá voltando aqui Os cabelos brancos Se vocês quiserem Que eu grave dicas Pra cabelo branco Pra ruga na pele É só deixar aqui embaixo Que eu trago pra vocês, tá? Não esqueça de deixar aqui embaixo Sugestões de vídeo O seu like Que é muito importante Se inscrever no canal Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo, tá? Ativa o sininho Pra você receber As notificações Dos vídeos novos Então a gente vai ficando Por aqui Com essa dica de hoje Esse teste aí Infelizmente Não alisou Como falava no vídeo, né? Mas a minha mãe gostou Que pelo menos O cabelo dela Ficou muito macio E não tava muito embaraçado Quero mandar um grande beijo Pra vocês Um grande abraço Pra todo mundo E até amanhã Com mais uma dica nova Um grande beijo Tchau Tchau, minhas queridas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau